E ontem? Deixa eu contar essa fic. Não é fic, é verdade. Ontem. Obrigada, Paola, pelo sub, linda. Ontem eu tava de madrugada e eu não comecei a assistir o Naruto Shippuden. É mole. Gente, mas demora muito uma batalha. Eu fiquei em pânico. Enrola mais que o João Kleber essa porra. Olha, eu tô na parte que o Deidara acabou de invadir a aldeia da folha e encontrou com o Gaara. Só que demora tanto uma batalha. Ai, ele usou o jutsu da minha buceta. Ai, o jutsu da buceta. Aí fica cinco minutos explicando o que é o jutsu. Gente, cara, eu quero ver a luta. Milhões. Eu quero ver luta, eu quero ver a barbarização. Vamos ver. Vamos ir. Uma de Spirit. Se tiver muito tryhard, já nem jogo. Ai, mas tem ele, né? Mas ele não tá bem de porra. Ele tem bar... Vamos ver se dá pra fazer... Montar uma build. Barbecue com o Chilli. Noed. Terceiro selo é interessante. Porra, tá ruim, hein? De perk, velho. Vou de Devore Hope e... Só pra dizer que tem uma, porra, que... E terceiro selo. A nova bruxa. Lopes de milhões, não. Que vai ser o... Olha o meu Devore Hope. Que vai ser a primeira... Deixa eu ver se ele tá bem. Não tá bem, não. Qualquer pessoa que vier fazer esse gerador aqui já vai ser tombada. Olha o Leo, estronda. Vem. Vem, Leozinha. Vem, Leo, estronda. Eu nem queria pegar esses... Gastar meus pontos. Ai, queria continuar meu P3 no Fred. Esse bicho novo foi lançar só pra me atrapalhar. Olha meu ondo Fred, que significa que eu tenho prestígio nele. Cadê? Não tem ninguém gerador. Olha, se eu pegar algum vagabundo aqui dentro... E eu dei o terceiro selo nela. Ninguém sabe onde ela tá por causa do terceiro selo. Tudo mais lento no mundo dos sonhos. Felizmente, Fred e Rei. Olha o meu totem. Ganhou o misteque do Devore Hope. Ninguém te ouviu, né? Olha o cowboy Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Vem aqui, vagabondão Dead Hard, milhões E aí, cadê? Não tem? Alô, galera de cowboy Terceiro selo Milhões que eu dei nele Terceiro selo é forte, viu? Às vezes você pode até morrer no gancho Por causa disso Olha lá o TP No gerador com barbecue com bay Com bay toda Pop Nossa, pop ia ser perfeito aqui E aí? Uma beca invocada O pop goes the weasel É, se tornar você não vai Não tem mais Ed Hard O terceiro selo Impede, gente De ver a caixa da Amanda Assim Querem porque querem, né? Terminar esse gerador Né, vadia Gente, barbecue com chili Pro menino Pro Fred É milhões E vamos de mais um stack Me dá o devor Ixi, agora já derrubo num hit Deixar o meu devor hope crescer Deixar o meu devor hope se criar Ó, derrubei num hit Devoi hope Rex Rex Devoi hope Nenhum gerador tá ótimo Se matou Não aguentou É muito forte Minha build Cara, ela vai ficar pulando Nessa janela Bambuzou agora A janela vai ter que ir pra outro lugar Se tiver jogado de bambuz E pode pegar o seu weasel Ela tem dead hard Essa piranha Palette Olha, eu respeitei E ela atacou Caiu Mais uma stack Já posso mementar Nossa, eles não vão fazer um gerador Amo meu Fred Fred é milhões Quem concorda Respira Tira meu totem Tira Tira aí meu totem Tira Tira meu totem Nossa, nessa partida Meu totem funcionou muito bem Os dois Tiraram o Devoi hope Mas ele ainda assim Não consegue ver a menina Que tá no gancho E ele tá ferido Ele não consegue ver a zoa Caiu A primeira partida Do dia De De killer Já estamos como? A primeira do dia A primeira partida Já tá uma linhagem Nossa, rank 1 É que é rank 1, né gente? É difícil Tudo rank vermelho Não que nada seja de alguém Olha, já essa build aqui, gente Essa build Ela é 8 ou 80 E eu não caí Num mapa bom pra spirit Esse mapa é horrível Pra spirit Olha o tamanho dele O Fred funcionou Vamos ver com a spirit Pelo menos meus totens Nasceram Ai caralho Mapa gigante Vai se fuder Terceiro selo Terceiro selo Na vagabunda Campera Camperando o pallet Mulher Destruíram o meu totem Quer ver? Não destruíram Não destruíram Tem gente aqui Tem gente aqui Óbvio que eu vou voltar Terceiro selo Dá milhões Ganhou misteque Não, aqui ó Tem alguém aqui Terceiro selo Terceiro selo Em você também Quebrar essa merda Logo E matar essa Claudete Ai Eu fiz de tudo Pra não dar Pra dar pique Ai O terceiro selo Gente Quando eu dou o hit No survival Com esse totem Eles não Enxergam Um aos outros Eles não enxergam Onde estão Os amigos deles E eu vou tomar Dois geradores Amo Ela tá por aqui Ela vai querer terminar Esse gerador Eu não vou deixar Ela encostou Aqui nessa merda Falta Que faz um Pop goes the weasel Isso Aproveita E barbariza Que eu não vou te deixar Ai Eu tenho que sair de perto Pra pegar stack Vai Tira Obrigada Obrigada Pelo Pelo Olha Pulo ali A Claudete Se eu deixar A Claudete Aqui Ela vai terminar Tudo Ela vai terminar Esse gerador Aqui Vou ter que Tunelar Desculpa Gata Você tá Do lado De um gerador 99 Desce Então foi triste Olha Eu quero saber Do que eu tô fazendo Mas Olha Tá todos os geradores Avançadésimos Voa caralho Voa Três stack Do devore Hop Eu vou te derrubar Só com hit Você sabe É linda Não tem pallet Mais aí Amor Não tem pallet Mais aí Linda Se fode Elas querem Muito Esse gerador Aqui Eu não vou deixar Tem uma Claudete Zinha Escondida Por aqui Um anjinho Chamada Claudete Morel Alguém gostou Não Eu não posso Ficar muito Perto do gancho Ah Ela ali Morreu Não é linda Devore Hope Quando funciona É muito Tudo Quando Devore Hope Funciona Você ganha Na loteria Melhor Que ganhar Na loteria Peguei Mais um Stack Na próxima Já vamos De memento Cadê Esse vagabombos Tem duas pessoas Que eu nem enganchei Ainda Nem vi No jogo Bom Aqui tá ótimo Pra mim Ficar Não tem porquê Eu Eu até dou Aquele gerador Pra eles Porque tem Três geradores Aqui Que é super Bem Mas eu posso Fazer a maldita Também Tipo assim E não dá O gerador Tiraram Meu devore Hope Ai Ela vai tirar Vou ter que Enganchar ela Longe do totem Pode ser No milagre Da quarentena Que ela não tenha Visto a porra Do totem Nossa Aquele totem Ali tá milhões Bom Tem uma menina Aqui Deixa eu ver Se ela vai ficar Aqui Não Ela se escondeu Sabia Sabia Agora eu preciso Eu vou deixar O menino Salvar Pra eu Mementar Ela Que vai ser Tudo Vai menino Salva Pra eu Aumentar Amor Então Vamos Aumentar Aumentar Tiraram meu Devoi Hope Mas a gente conseguiu garantir Garantir um Memento Essa daqui também morre Tem uma pessoa que está meio sumida no jogo Eu acho que ele vai de rete Vamos ver quem é Tem alguém escondido aqui Tem alguém jogando Muito escondido Muito mesmo Eu até saí de perto Porque eu quero ver quem é O vagabundo Isso, agora eu quero ver Quem é que está salvando ela Milhões Essa Laura não foi uma vez para o gancho Passada Não, ela foi sim Essa altura não deve ter mais DS Não, vou por ali O terceiro selo E o Devoi Hope Fizeram tudo nessa partida Ganhamos muito tempo Muito tempo Foi milhões Olha isso galera Deu muito certo Deu muito certo Mementamos um com o Devoi Hope ainda Nossa Eles não conseguiram fazer um gerador Faltou um gerador ainda para eles Se fuderam É verdade Porque a Spirit É, mas no jogo passado Obrigado o lápis Eles também não Não tiraram meus totem Obrigada Gabriel Ui, um ovão Obrigada filha Muito obrigada Olha, tudo rank vermelho Bottle time Selfie care Não, né galera Selfie care é triste Dois selfie care Forra For soul E aí E aí E aí E aí E aí E aí